Bom galera, hoje mais um vídeo, mais um vídeo de Mortal Kombat Mobile. Bom, vou fazer pra vocês esse vídeo, um pequeno vídeo formativo pra falar sobre os problemas que estão acontecendo no jogo, né? Muita gente tá me reportando via comentários aí nos vídeos, a respeito de problemas relacionados ao jogo. Devido ao evento de lançamento do sexto aniversário do jogo, né? O jogo tá fazendo seis anos aí, inclusive é hoje, né? Vamos supor. Ou seja, hoje que foi o dia de lançamento. Está acontecendo muitos problemas devido ao sobrecarregamento de servidores, né? Muita gente entrando pra pegar 50 almas de prêmio, né? Isso tá dando sobrecarregamento de servidor. Muita gente online, né? E também as promoções aí que estão deixando a galera louca. Tá certo, o que tá acontecendo? Muita gente tá reportando o seguinte problema, né? Vamos lá. Os pacotes, quando você abre os pacotes, no caso, ele tá ficando com a tela assim em zoom, você não consegue abrir. Só existe uma solução, né? Você fecha o jogo e abre, depois ele abre o pacote e você recebe. Na guerra de facção, no modo sobrevivente, quando o seu personagem, você tá jogando, aí você vence do a luta, o jogo mata os seus personagens. Aí termina o modo sobrevivente. Tem outros bugs também, tipo quando você faz missão, o jogo não registra. Você botou a missão, aí quando você vai olhar, não tá a missão iniciada. Problema do jogo também. E também, às vezes, você tá jogando no modo desafio, aparece lá. Não foi possível registrar a batalha. Galera, infelizmente, é o servidor do jogo. Servidores do jogo são horríveis. Depois que o jogo ficou todo online, a partir da 2.0, começou esses problemas aí de não conseguir entrar no jogo. E isso aí, cara, não tem jeito, né? É uma coisa que a gente vai conviver com isso. Desde 2019 até hoje não tem solução. Felizmente, é passar raiva, né? É verdade. Então, se você encontrar esses problemas assim, cara, saiba que o servidor... Não adianta você desinstalar o jogo, limpar o caixa, reinstalar o jogo, que não vai resolver isso. Isso aí é problema dos servidores deles. Então, eles que têm que resolver esses problemas aí. Certo? Então, tenham, entre aspas, paciência. Vamos lá. Eles anunciaram ainda agora, no perfil do Twitter deles. O seguinte. Nós fixamos a abertura de pack e os problemas de resultado, os erros, né? No caso, de resultado, que começaram ontem. O reparo também resolveu os problemas no modo sobrevivente, né? Que causaram, no caso aqui, as equipes que venceram ser marcadas como derrotadas e times deletados na nova temporada. Então, agora não vai acontecer com isso mais, né? Tipo, se você vencer as lutas, não vai mais marcar seus personagens como mortos. Se tem pessoas mortos seu antes, né? Infelizmente, não tem mais como... É, só na próxima temporada. Nós pedimos desculpa pela incovinha. Vocês não deram nenhuma bonificação por isso, né? Tipo, nenhuma esmolinha pra nós, infelizmente. Se você estiver encontrando outros problemas, como eu falei, não desinstale o jogo que não vai resolver. VPN também, talvez, às vezes, não resolva abrir o jogo. Certo? Se você tiver algum problema, reporte dentro do jogo. Você vai lá naquele ícone de grenagem lá, configuração. Você vai lá em... É suporte ao cliente. Você vai colocar lá o seu problema, né? O seu e-mail. E reporta o seu problema aí pra eles também, beleza? Tem também o e-mail. Vou deixar aqui na tela pra vocês esse e-mail. É o e-mail de suporte da WB. Então, você manda lá o seu problema. Se você puder também, tá tirando o print, né? Do que tá acontecendo em mandar, anexar o e-mail. É muito melhor. Então, quanto mais informação você puder enviar pra eles te ajudar, é melhor. Existem coisas que não tem como você próprio solucionar, né? Então, é só o WB que pode solucionar esses seus problemas aí. Beleza, galera? Então, é isso. Mais um vídeo pra vocês. Um pequeno vídeo informativo aí pra eu falar sobre a respeito desses problemas aí. Como eu falei, muitos desses problemas são relacionados ao servidor, né? Sobrecarregamento. Tem muita gente jogando e os servidores não aguentam e acabam dando pau aí, né? Devido aí, como eu falei, as promoções que estão tendo, ao caça relíquia, ao evento de 50 a uma por dia, a gente tá dando esses problemas aí, né? Muita gente logada no jogo e tá dando sobrecarregamento no servidor. Qualquer informação a mais, eu vou estar trazendo vídeo pra vocês ou postando alguma coisa na aba comunidade. Beleza, galera? Então é isso. Mais um vídeo pra vocês. Um abração. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Query